Que delícia Que delícia Pêssego Pêssego é muito bom mesmo Bocão filho Que delícia Que delícia Muito bom Muito gostoso né filho Que delícia Bocão filho Que delícia Que delícia Muito gostoso mesmo Que gostoso né filho É Ai que delícia Que delícia Que delícia né Fica a mãozinha Que delícia Olha ele olhando pra mim Olha a cara Bocão Hum Que gostoso meu amor Que gostoso Muito bom pêssego Hum adoro pêssego Adoro pêssego Adoro pêssego Adoro pêssego Muito gostoso mesmo Bocão Bocão filho Bocão Hum Que delícia O cara dele Tipo como assim Que gostoso Que gostoso né filho Que gostoso Que gostoso